e pessoal hoje eu tô gravando para vocês aqui uma receita muito legal todo ano na época do dia dos namorados aí eu gravo uma receita para postar no dia dos namorados esse ano aqui eu escolhi um risoto de camarão mas não é um risoto normal tá eu vou fazer um risoto de arroz negro então quero chamar você já tô direto no fogão aqui porque esse risoto ele demora um pouquinho para fazer porque o arroz negro ele é um arroz é eu diria que é um arroz integral né então ele demora um pouquinho mais para ter o seu cozimento e é um processo um pouco diferente dos outros padrões tradicionais quando você vai fazer com aqueles arroz italianos tá bom então o que que eu vou pedir para que vocês façam acompanha aqui ó foquem na panelinha para que vocês saibam o que como que como que a gente vai fazer a base do preparo desse risoto né de arroz negro com camarão para o dia dos namorados aí mas para qualquer situação bacana que você queira essa receita aqui ela geralmente vai dar para umas três pessoas comer bem mas duas pessoas comem tranquilamente e fica ó perfeito dá para ser um prato único aí tá bom então gente ó primeira coisa que eu quero que vocês foquem aqui na panelinha ó e eu vou mostrar para vocês o que que tem aqui aqui eu tenho quatro xícaras de água tá bom nessas quatro xícaras de água eu coloquei uma colher de chá de vinagre de vinho branco vinagre de vinho branco não vinho branco tá bom uma colher de chá de azeite e uma colher de chá de sal e eu vou acrescentar ó uma xícara de arroz negro nessas quatro xícaras de água então ó continuem focando aqui eu vou aumentar um pouquinho o fogo dessa e dessa minha água gente segredo aqui ó é dar uma mexidinha olha como é que já começa a mudar a cor da água tá bom isso por causa do que do vinagre que eu acrescentei aqui ele vai dar um toque bem suave de acidez tá bom quanto tempo eu vou deixar isso aqui cozinhando ele vai levar mais ou menos uns 40 minutos cozinhando tá bom já começou a ferver ó rapidinho tá vendo ó que eu coloquei ele na água fervente então esse é um segredo também água fervente então quatro xícaras de água fervente uma colher de chá de sal rasa uma colher de chá de vinagre de vinho branco e uma colher de chá de azeite você ferve tudo acrescenta uma xícara de arroz negro e deixa cozinhando por quarenta minutos pode tapar a panelinha pode deixar ela semi tapada tá bom e fogo baixo e agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para preparar então a outra base desse nosso risoto que é os camarões tá bom então me acompanha aqui no fogão gente vamos lá enquanto cozinha o meu arroz ali aqui quarenta minutinhos nós vamos para segunda parte né o segundo ingrediente a segunda base dessa receita então ó eu já vou pedir para focar direto na panela aqui ó eu tô com uma panela razoavelmente grande aqui uma frigideira grande nós vamos colocar aqui aproximadamente uma colher a duas colheres de azeite tá bom panela quente tá bom gente ó vamos acrescentar aqui ó duas colheres de manteiga tá o azeite é muito importante nesse primeiro processo aqui porque ele ajuda a manteiga a não queimar tá bom então ó derreteu rapidinho a minha manteiga já vamos acrescentar aqui meia xícara de cebola roxa tá jóia ficadinha gente essa cebola eu só dou um sustinho nela aqui que eu não quero ela muito refogada tá bom então não é fazer um refogado é dar um susto na cebola derreteu ó ó que legal no tempo que derreteu a minha manteiga a minha cebola já está basicamente no ponto agora pessoal ó para aquela quantidade de uma xícara de arroz negro lá eu vou trabalhar com 500 gramas de camarão tá eu já peguei os camarãozinhos congelados mas os camarãozinhos bonitos tá bom ó descongelei eles e sequei isso daqui tá jóia bom então agora vamos acrescentar aqui tá bom pessoal e eu vou dar uma mexidinha nisso daqui rápida tá bom por uns três minutos enquanto refoga aqui ó eu vou acertar o sal da minha receita vamos colocar um pouquinho só não precisa arrebentar de sal não porque lembrando lá no arroz negro a gente colocou já ele cozinhando um pouquinho de sal então depois que você precisar você acerta o sal da sua receita vou colocar um pouquinho de pimenta preta aqui moidinha na hora para dar um leve toquezinho dos meus camarões já depois eu acrescento um pouco mais e agora a gente ó uns três minutos aqui refogando isso daqui na minha frigideira não mais que isso lembrando que eu estou trabalhando com camarões congelados eles já vem pré cozidos então é três minutinhos no máximo se você tiver trabalhando aí com camarões frescos eu aconselho você levar uns cinco minutinhos refogando ele para que eles fiquem no ponto ideal tá jóia então a gente volta daqui a pouquinho três minutinhos meus camarãozinhos refogados fiquem aí comigo ó na panelinha mesmo gente ó eu vou acrescentar sabe o que que é isso aqui o talo da cebolinha tá bom então esse é um segredinho para você tá o talo da cebolinha se você quiser substituir por alho poró também pode mas o talo da cebolinha ele é bem mais acentuado tanto o aroma quanto o sabor então você compra aquele maço de cebolinha e pica só os tipos três primeiros dedos assim mais ou menos dela e você vai ter aqui ó meia xícara de talo de cebolinha já acrescenta aqui tá pessoal aqui ó meia xícara de creme de leite já acrescenta aqui deixa eu usar uma colherzinha aqui para poder tá opa não deixando nem um vestigiozinho dele aqui dentro do meu potinho maravilha e agora pessoal ó meia xícara de tomatinho cereja picado bonito ou não negócio e agora aqui ó eu baixo um pouquinho fogo tá dou uma leve mexidinha por um minutinho aqui mais ou menos e já posso gente desligar isso aqui deixar isso aqui descansar tá enquanto o meu arroz está finalizando cozimento dele e eu volto com vocês daqui a pouquinho gente ó prontinho tá as minhas duas bases vamos dar uma chegada com a câmera aqui para você dar uma olhada como é que ficou esse arroz aqui ele levou 50 minutos não foi nem 40 tá varia muito gente achei legal que isso tenha acontecido porque eu já dou as dicas para vocês tá bom o que acontece ó eu tive que acrescentar mais meia xícara de água e ele levou 50 minutos tá se você tiver que fazer isso você passa com água quente acrescente mais a quantidade de água que for necessário com água quente e vai experimentando o arroz até ele ficar no ponto que você deseja a jóia e aqui ó os meus camarões que vocês já tinham visto o resultado deles tá agora nós vamos fazer o que ó fica com a câmera aí tá bom ó eu vou acrescentar o meu arroz aqui nessa minha mistura de camarão e vou encorpar isso daqui tá bom vou mexer isso daqui gente ó por mais ou menos uns dois minutinhos e já volto com vocês prontinho mexidinho bem misturado gente vamos fazer um empratamento aqui desse nosso risoto vamos ver se vai dar certo normalmente risoto ele não aceita esse tipo de empratamento tá a gente normalmente quando vai fazer apresentação do risoto a gente usa aquele pratinho de bem fundinho assim mesmo né usado para massas e para risotos italianos ali porque se a gente tenta fazer o que eu vou fazer aqui agora geralmente ele quebra desmontar né risoto ele é bem bolinho né mas vamos lá eu deixei ele descansando um pouquinho né nessa mexidinha nossa aqui de dois minutos ele foi descansando ele dá uma esfriadinha ele dá uma costuma dar uma uma acentuada nele é uma acentuada nele então eu vou compactar aqui ó vamos tentar fazer se der certo beleza se não der certo a ciência acontece vamos ver se fica legal ó deixa eu tirar aqui e eu separei aqui uns camarãozinhos tá eu vou enfeitar o prato aqui com pimenta preta vamos ver se vai dar certo gente ó acompanha aí quanto isso vai dando like aí vai curtindo a receita e ela é bem bacana a torcer para não quebrar vamos torcer para não quebrar ó eu vou sujar o meu prato aqui com um pouquinho de pimenta preta só para fazer uma apresentação legal é bacana não sei se a câmera consegue pegar aqui ó mas se a câmera não conseguir pegar pode ficar com a câmera aí ó então gente ó eu separei aqui é um camarãozinho o dois é um tomatinho é um tomatinho e aqui ó eu vou arrumando para nós aqui ó vamos ver se vai ficar legal é maravilha é mais um camarãozinho aqui ó e mais um gente eu acho que isso aqui merece até uma foto ó ficou legal dá para vocês fazer uma apresentação aí gente vamos experimentar para ver se ficou bacana tá bom bem se vocês tiverem aquele pratinho fundinho faça eu quis fazer aqui um pouquinho diferente e eu vou experimentar isso aqui eu gosto muito desse arroz negro ele fica muito bom também se você usar anéis de lula também fica excepcional tá vamos lá e eu vou experimentar aqui se quiser focar aqui ó eu desmontando o meu risoto e vou pegar aqui o meu veio logo uns dois camarãozões aqui ó hum 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 gente esse arroz negro ele é muito muito diferente de todo tipo de arroz que você vai comer você vai ver que ele tem um sabor muito diferenciado muito mais acentuado e ó de longe para mim um dos melhores risotos que você pode preparar tá bom então ó beijo no coração do chefe Marcelo irmão faça para o seu amado faça para sua amada aproveita o dia dos namorados Deus abençoe gente tchau para vocês tchau ê que que l